Se a poesia morrer, pode comprar meu caixão O meu verso não decola, não canto mais inspirado Aí vou ficar calado, não faço mais cartarola Eu paro a minha viola e nunca mais canto canção Lá no sítio Camarão, para o pessoal ver Se a poesia morrer, pode comprar meu caixão Para não deixar cair, para só mantê-la viva O pensamento não priva, por isso é que eu estou aqui Cantando pro povo vir, tocando em meu violão Pedirando uma canção, isso eu faço com prazer Se a poesia morrer, pode comprar meu caixão Nunca mais eu vou cantar a canção casa amarela Saí sem olhar pra ela, é a canção do meu luar Fazer verso com tomada, minha imaginação Dava um buraco no chão e manda o povo me esconder Se a poesia morrer, pode comprar meu caixão Pode comendar a vela, também a minha mortaia Que o cara que trabalha só vive no braço dela Minha viola amarela, que foi minha inspiração Não tendo ela na mão, não tem mais pra que viver Se a poesia morrer, pode comprar meu caixão A viola de madeira, dessa vez eu vou guardar Nunca mais eu vou cantar, e as fianinas bandeira E digo pra ti, pro Teixeira, porque tá até irmão Eu mando dizer pra Dão, se duvidar venha ver Se a poesia morrer, pode comprar meu caixão